Cansado de estar cansado, preso no agitado ciclo da vida, precisa de um descanso? Hartland Lifestyle Center é o lugar perfeito para você. Localizado aos pés da montanha Blue Ridge Mountain, com lindas paisagens e uma atmosfera vibrante, o Hartland te dá uma oportunidade única de relaxar e desestressar. Hartland oferece vários programas de saúde para cada necessidade. Seja redução de estresse, perda de peso, combater hipertensão e diabetes ou simplesmente descansar. Nossos profissionais treinados estão prontos para lhe auxiliar em suas necessidades. Hartland foi criada em 1983, como um centro de treinamento abrangente para jovens com visão de formação missionária cristã. Através de uma combinação única de Ministério de Educação e da Saúde, o objetivo do Instituto era proporcionar treinamento prático junto com um sólido fundamento bíblico, em um ambiente propício ao crescimento espiritual pessoal. Hoje, Hartland continua a treinar jovens de todo o mundo para espalhar as três mensagens angélicas, com uma ênfase renovada em apoiar a Missão Mundial e o Ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O programa se expandiu para incluir uma variedade de cursos superiores, especializações e cursos técnicos. O programa único do Instituto Hartland combina princípios sólidos, padrões elevados, conhecimento bíblico profundo, experiência prática, treinamento efetivo no campus e comunidade, treinamento agrícola e estudo acadêmico. Jean Carlo é o diretor acadêmico do Hartland e, nessa entrevista para a TV Terceiro Anjo, ele explica qual o diferencial dessa escola missionária e qual o processo para fazer parte desta família. Jean Carlo, a gente sabe que a Hartland é uma faculdade, mas fala um pouquinho para a gente sobre os cursos que são oferecidos lá. Sim, o Hartland, como você disse, é uma faculdade que tem o objetivo de treinar missionários e realmente prepará-los para pregar as três mensagens angélicas. Nós temos cinco cursos diferentes, que seria de evangelismo pastoral, formação de pastores e obreiras bíblicas. Temos também o curso de médico-missionário, que enfatiza a obra médico-missionária, as oito leis de saúde. Nós temos um curso de mídia, que é focado em mídia cristã, como utilizar a mídia para o evangelismo. Temos um curso de parteira e também um curso de educação para a formação de professores. Muito bem. E para uma pessoa que quer vir, tipo, do Brasil, quais são os passos que ela deveria tomar para poder estar estudando na Hartland? O primeiro passo a tomar é entrar em nosso website, que é www.hartland.edu, de educação. E lá no nosso website você vai encontrar a página para se inscrever. Você pode preencher o formulário no próprio site e ali você escolhe o curso que você quer fazer. E todas as informações estão ali. Uma vez que você termina de preencher o formulário, então a diretora de admissões vai entrar em contato com você e vai dar procedimento ao processo de admissão, né? Que seria uma entrevista e por aí vai. Jean-Carlo, além dos cursos que você acabou de citar, o Hartland oferece algum diferencial? Com certeza. Como eu já mencionei, tem a parte do treinamento missionário para pregar as três mensagens angélicas. Mas além disso, todo o curso que nós oferecemos tem um departamento dentro da nossa faculdade para o aluno praticar. Por exemplo, aquele que está fazendo saúde, nós temos um centro de tratamento natural, onde o aluno tem que trabalhar neste centro enquanto ele está estudando na escola. Aquele que está se formando em educação para ser professor, nós temos aqui uma escola de crianças dentro do campus para eles atuarem também. E a parte desse treinamento prático que eles têm enquanto estão estudando, depois que eles terminam a parte acadêmica, ainda tem um estágio que nós mandamos eles para fora, para o outro campo, para eles ganharem mais prática ainda. Quando nós vemos o que o Espírito de Profecia fala sobre a verdadeira educação, nós vemos que a parte acadêmica tem que ser combinada junto com a parte prática. O aluno não pode aprender somente com o estudo dos livros. Então, isso eu diria é um diferencial da nossa faculdade. Nós tentamos, durante todo o curso do aluno, combinar a parte acadêmica com a parte prática na área que ele está se formando. Interessante. E você comentou também que como é uma faculdade, o curso dos médicos missionários, além dessa parte prática que você acabou de citar, a parte de evangelismo, tem também essa parte prática? Não pode faltar. Se nós estamos treinando missionário, temos que oferecer também treinamento prático em evangelismo. Nós temos vários evangelismos que os alunos atuam enquanto estão na escola, como, por exemplo, nós temos a coportagem. Inclusive, a coportagem é um requerimento, não só para fazer durante o período escolar dele, mas todos os alunos, durante as férias, têm que participar de uma campanha de coportagem. Nós temos também estudos bíblicos de casa em casa, batendo em porta em porta, e realmente fazendo contato na comunidade para estudar a Bíblia com eles. Nós temos exposição de saúde, nós temos também um coral que é um coral missionário que canta e prega a mensagem entre as músicas. Então, existem várias oportunidades para o aluno realmente praticar como pregar a mensagem adventista. E a Heartland também oferece bolsa estudantil? Sim, nós oferecemos. Nós temos vários planos. A indicação que eu dou, se alguém está interessado em estudar no Heartland, seria entrar no site, preencher o formulário, e no próprio formulário dar algumas opções de bolsa. Isso não significa que a bolsa é concedida, garantida. Não é o caso, mas nós vamos ver aquela que melhor aplica ao aluno que está no processo de admissão. Acompanhe aqui na TV Terceiro Anjo a nova série de Ministérios Mundiais de Apoio à Igreja.